Fala, Arki! Tudo 100% com você no conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre como modelar, fazer modelagens de dados incríveis utilizando MDL 2.0. Nós vamos falar tudo sobre modelagem de dados. Se você ainda é um iniciante e não conhece sobre modelagem de dados, você vai entender como fazer uma modelagem e vai entender cardinalidade, como colocar um banco relacional lado a lado com um banco não relacional e muito mais. Então, bora pro conteúdo! Arki, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu divido técnicas e estratégias pra ajudar você a projetar softwares como um Arki Expert. E caso você ainda não seja inscrito no meu canal, então fica o convite pra você clicar no link aqui embaixo e se inscrever agora mesmo, ativando também o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que a gente lançar um conteúdo novo por aqui. Legal? Então, convite feito, bora lá pro conteúdo! Olha, Arki, este é um tema muito importante porque na maioria, na imensa maioria dos casos, onde se tem algum tipo de dor, né, quando a gente observa aplicações em produção rodando, aonde tem a maior dor é na camada de dados. Tipicamente é porque se negligencia, né, se deixa pra lá uma etapa importante da concepção de um software que é exatamente fazer o desenho da camada de dados, é uma das camadas mais importantes. Todo o resto depois é feito em cima dela, é feito pra mandar, enviar dados, processar esses dados de uma certa maneira, né, e esse step de colocar dentro do banco de dados, né, e depois a estratégia de coleta das informações, de como essas informações se relacionam entre si, é muito importante. Então, por isso, fazer um bom desenho logo no começo te traz ali uma certa tranquilidade, te traz uma solução melhor, certamente, na hora que você for efetivamente construir. E olha, Arki, é assim, realmente um grande desafio pros arquitetos, principalmente arquitetos de soluções e de software, né, fazer bons desenhos, desenhos organizados de forma que seja possível, né, de uma forma simples, classificar, organizar, processar, né, e também extrair esses dados dos repositórios, às vezes até pra definir se eu vou pra um banco relacional ou pra um banco não relacional. E também de como que eu faço o link entre essas informações. Isso costuma ser um grande desafio para os arquitetos. E é maior ainda quando você vai às cegas. É por isso que eu gosto sempre de dizer que bons desenhos, né, bons diagramas, geram sempre boas soluções. No final, a solução implementada acaba sendo o resultado de um bom desenho. E às vezes, né, como a gente tava falando aqui, se esse desenho estiver só na cabeça do arquiteto, fica muito complicado das outras pessoas entenderem e se ter, né, um bom resultado final. E uma parada muito legal, tá, Arc? Muito legal mesmo, que eu estou dividindo com você hoje, algo que nós utilizamos na prática aqui na Arc. Nós fazemos uso de MDL atualmente pra maioria dos nossos clientes, a imensa maioria dos nossos clientes, né, utiliza MDL com a gente. E a gente quando vai fazer um desenho, um modelo de dados, a gente também vem utilizando MDL, e os resultados têm sido incríveis. Eu tenho certeza que você também vai se beneficiar com este tipo de diagrama. É importante que você entenda que esse não é um trabalho simplesmente, né, que vai trazer ali burocracia pro teu projeto, né, ou que vai ser algo desnecessário, que vai ser ali colocado na gaveta, ninguém vai utilizar, ou que vai ser, né, simplesmente ali perda de tempo, fala, poxa, eu já sei como que vai ser, o time já sabe, vamos em frente, tá. Muitas pessoas acreditam, né, nessas premissas, e essas premissas fazem com que se deixe de lado, né, negligencie esse trabalho, esse importante trabalho, né, de arquitetura logo no comecinho do projeto. Só pra você entender um pouquinho das vantagens que se tem em fazer esse trabalho, tá, a modelagem de dados. A primeira delas é que você vai ter uma padronização de como os objetos são nomeados, os nomes das entidades, das colunas, então não vai depender, né, de cada um colocar ali de um jeito, e depois ter que ficar fazendo refactor ali, né, dos nomes, ajustando os nomes, já vai sair certinho, né, já vai ser pensado. Cada entidade, o nome da entidade, o nome, né, dos campos, se vai ser em português ou em inglês, a anotação ali, né, que vai se utilizar camel case ali, ou anotação, né, húngara. Enfim, né, tudo isso já é padronizado logo no comecinho, então essa é a primeira grande vantagem em se adotar, em se fazer esse tipo de trabalho. A segunda vantagem é que evita e evita demais refactorings, e aí eu não tô falando refactor por nomes, tá, tô falando de refactor ali exatamente por uma tabela que saiu com uma coluna a mais ou com uma coluna a menos, ou uma coluna que deveria estar numa outra entidade, né, estar na entidade errada, depois ter que alterar lá no banco de dados, e a gente sabe que isso daí acaba sendo uma grande dor, porque tem que sair alterando, né, em várias partes do código ali, em vários microserviços, muitas vezes, ou então em códigos mais monolíticos, né, em várias partes do código. Acaba sendo uma dor, tá, uma dor bem grande, esses erros de banco de dados. Costuma-se aí gastar muito mais tempo, né, ajustando os problemas de não se ter feito um desenho, do que efetivamente fazendo o desenho. Então, esse é mais um motivo que eu reforço e insisto, pra que você aplique nos seus projetos, daqui pra frente, o desenho, tá, fazer os desenhos, fazer a modelagem de dados, aplique esse conceito no seu dia a dia. O terceiro ponto é que ele vai evitar que o seu modelo de dados não seja aprovado, ou talvez antecipe a aprovação, né, da modelagem de dados por uma área, né, caso a sua empresa tenha ali uma área de DBAs ali, ou de ADs, né, que fazem validação de dados, eles já vão conseguir dar um de acordo mais rapidamente pra você, né, ou talvez até ajude você, complemente com alguma entidade que já exista, né, com algum database que já exista. Então, é mais um ponto positivo fortíssimo, tá. E como última, mas não menos importante vantagem em se fazer esse trabalho logo no comecinho dos projetos, é que nós efetivamente projetamos melhor todas as outras camadas, uma vez que a gente tem ali o alicerce, né, pensando na estrutura de dados, a camada de dados. Eu gosto sempre de começar por ela, tá. A partir dela, eu consigo pensar em todas as outras coisas. Então, de acordo com o desafio que eu tenho nas mãos, eu preciso de alta disponibilidade, de alta performance, né, enfim, de respostas ali near real time ou real time, né, então, poxa, como que eu vou projetar a estrutura de dados pra responder pra minha aplicação? Eu penso primeiro nela e depois eu penso no restante todo, né. Fica muito mais fácil você projetar as outras camadas com a camada de dados bem fundamentada. Então, percebe, Ark, como é importante fazer esse trabalho? E olha, se você fizer esse trabalho utilizando uma anotação bacana, né, que é o que a gente vai trazer pra você hoje, fácil das outras pessoas entenderem e participarem do teu desenho, você vai ganhar o engajamento delas. E essa é a coisa mais importante de um trabalho de arquitetura. Se você faz um trabalho que não tem engajamento de ninguém, que é só pra cumprir tabela, né, ou simplesmente pra aprovação, muitas partes daquele desenho são bypassadas, são deixadas pra lá pelo time. E muitas vezes, né, até na base do crachá ali, de um papel mais alto, a sua solução vai pra produção sem usar devidamente o teu desenho, o teu projeto. Então, o engajamento, ele é algo muito importante e é por isso que a gente tá falando de uma anotação mais simples, né, que você consegue até ocultar partes, você vai ver isso na prática aqui, partes do modelo sem, né, inferir ali, sem infringir a anotação, tá bom? Bom, então, chegou a hora de nós irmos lá pro meu computador, onde eu vou explicar, demonstrar pra você, na prática, no diagrama, como que funciona a modelagem com o MDL. Bora lá! Legal, Arki, então, olha só, né, que legal. Aqui nós temos os componentes que nós utilizaremos hoje nos nossos diagramas. E não são todos os elementos do MDL, nós estamos usando apenas aqui a parte, tá? O que que é a parte, né? A parte ou o layer, né, é a camadinha aqui, é o componente, né, que serve pra ilustrar camadas, tá? Camadas, subcamadas ou partes, composições da nossa aplicação, tá? Então eu coloquei aqui a parte em branco e a parte em cinzinha, né, porque uma das características do MDL é que eu posso colocar uma parte dentro da outra e montar objetos mais complexos ou mais bonitos, né, utilizando a composição das partes, colocando uma dentro da outra. Então dá pra você, literalmente, montar ali, né, uma organização de camadas e subcamadas com o MDL. Isso fica muito legal e você vai ver isso nos nossos diagramas de hoje. Bom, aqui ao lado nós temos o black box. O black box no MDL, né, ou caixa preta, né, ele serve pra representar elementos que eu não quero detalhar. Então de repente no meu desenho eu vou em uma determinada parte entrando no detalhe, eu vou explicando tudo no detalhe ali, por exemplo, né, no caso de modelagem de dados, field, se é chave primária, chave estrangeira, enfim, a gente vai colocando tudo que precisa, né, e na hora que eu não quero mais entrar no detalhe, de repente numa tabela específica, eu substituo por um black box e dela pra frente, todo o relacionamento dali pra frente fica abstraído, eu não preciso detalhar porque eu coloquei este elemento. Então ele ajuda muito, né, a simplificar a sua visão, fazer desenhos mais rápidos, mais curtos, né, e mais objetivos ali pra entrega pro time técnico, ok? Bom, por fim aqui, o último elemento é esse aqui, o database. O database é o único elemento que efetivamente é utilizado, né, no MDL pra camada de dados, tá? Ele é o único elemento que representa o banco de dados mesmo, né, dentro do MDL. O restante aqui que a gente tá falando dos, do black box, né, e aqui das partes, né, serve literalmente pra gente detalhar um pouco mais o que tem dentro do banco de dados. E essa é a beleza do MDL, né, ele deixa a gente fazer isso sem problema nenhum, não infringe a anotação. Bom, e agora falando sobre os conectores. Na verdade, o MDL tem um único conector, que é o link, tá, esse carinha aqui. É o único conector que existe. E ele serve pra fazer a passagem de bastão de um objeto pra outro objeto, ou de uma camada, né, de uma parte pra outra parte. É pra isso que o link serve, ok? E aí o link, ele possibilita que a gente coloque aqui embaixo, ou em cima, né, colocar no conector um texto. Um texto explicando do que se trata aquela passagem de bastão entre um elemento e outro elemento, tá? O link deixa a gente fazer isso. E neste caso, como nós estamos falando de modelagem de dados, né, a gente tá falando da passagem de bastão de uma entidade pra outra entidade. Ou seja, a relação, né, entre entidades ali que são pais e filhas, né, ou entidades que são primárias em relação às outras. Eu tenho a chave primária de um lado e a chave estrangeira do outro lado. Bom, voltando aqui pros conectores, né, na verdade, como eu falei, só tem um, que é o link, né. O link, ele pode ser utilizado também com a setinha dos dois lados. Isso aqui indica que eu tenho uma relação, né, dos dois lados, bilateral. Ou seja, eu estou falando ali que a conexão, ela tanto vai pra um lado quanto vai pro outro, né. A passagem de bastão pode ser de um lado pro outro. Beleza? Bom, e aí nós temos aqui também a composição, né, o MDL deixa a gente trabalhar com composição. A composição a gente utiliza, né, ou colocando um elemento dentro do outro, ou utilizando, né, essa setinha aqui, esse, né, losango preenchido, que indica literalmente que a parte do lado, né, onde está o losango é a parte que compõe a outra parte. Beleza? Ela é composta pelo que está na outra ponta. E aí lembrando que quando eu não tenho essa setinha aqui, ó, desse lado, se eu não tivesse ela, eu estaria indicando que a minha setinha estaria aqui, ó, tá? do lado do losango. Ela é omitida, logicamente, porque é mais importante demonstrar o losango do que a setinha do link, que é a direção, né. Então quando eu não tenho direção e tenho o losango ali de composição, eu estou indicando que a direção é no sentido do losango. Beleza? E aí, pra nós fecharmos aqui os nossos conectores, os elementos que a gente vai utilizar no nosso desenho, nós temos aqui o link traçado, né. Esse link traçado também é uma novidade do MDL 2.0, né. E ele indica que o link, ele é fraco, ele é um link virtual, né. Que ele não acontece realmente, ele depende de programação, por exemplo, pra acontecer, né. Não existe uma relação física, forte ali, entre um lado e outro. Então isso aqui nós vamos utilizar nos nossos desenhos pra representar quando a gente tem uma entidade de um banco de dados, por exemplo, relacional, fazendo relação, né, ligando-se ali com o banco não relacional. É uma ligação que o ID, né, precisa bater dos dois lados, mas não tem uma constraint, né, não tem alguma coisa que garanta que esse ID é igual dos dois lados. Então pra isso a gente vai utilizar esse link traçadinho, tá, indicando que a passagem de bastão ela existe, né, mas ela é virtual, ela é fraca, né, ela não é uma passagem de bastão forte, não é um link forte. Bom, então com isso a gente passou aqui por todos os elementos que eu costumo utilizar quando a gente vai fazer modelos de dados, né, utilizando MDL 2.0. Somente esses elementos já são suficientes pra você fazer qualquer tipo de estrutura de dados. Aqui, antes de nós avançarmos pros outros desenhos, né, é importante que você entenda que existem dois tipos de modelo de dados. O modelo de dados lógico e o modelo de dados físico. Qual que é a diferença entre esses modelos? A gente vai ver também, tá? Eu trouxe um desenho lógico e um físico pra você, exatamente o mesmo, né, o mesmo cenário, pra você entender efetivamente a diferença. Mas, explicando pra você, o modelo lógico ele tem mais um viés funcional de explicar como que os dados se relacionam entre si, né, ele não tem a obrigatoriedade ali, por exemplo, de trazer detalhes ali do meu banco de dados. Então, por exemplo, o tipo do meu banco é mais genérico, eu posso trabalhar ali com texto, né, text, number, né, eu não preciso colocar constroentes de PK, FK, eu não preciso ficar trazendo ali, né, informações, por exemplo, do campo, que é um campo de ligação entre uma entidade e outra, eu trago o que faz sentido pro negócio, tá? E não necessariamente ali os detalhes, né, de implementação. E a modelagem física, ela sim, né, ela eu vou trazer detalhes de quantidade de caracteres que eu tenho, CPK, CFK, o campo, né, eu trago a coluna que faz PK, que faz FK, tá bom? Então, essa é a grande diferença, tá? É por isso que existem esses dois modelos, uma é mais voltada pra você discutir ali com o time de negócio, né, montar ali uma visão inicial das colunas que vão ter ali pra representar dados de uma tela, por exemplo, e o outro modelo é mais pro time técnico mesmo, de banco de dados e por aí vai, tá? Bom, hoje em dia é raro você ver quem utiliza modelagem lógica. A maioria das dos arquitetos, né, das pessoas ali trabalha com modelagem física direto, porque é mais objetivo, né, já traz tudo o que o desenvolvedor precisa e já parte direto pro físico. Então nós vamos começar pelo físico, que é um pouquinho mais complexo, e depois eu trago só a diferença do físico pro lógico, tá bom? Então, bora lá. Bom, de volta aqui ao meu computador, né, falando aqui um pouquinho sobre o que nós vamos utilizar aqui, né, nesse desenho, tá, uma visão geral do nosso desenho antes da gente partir pra ele, né, aqui eu tenho um modelo de dados simples, né, na verdade eu tenho dois micro databases, né, eu tenho um micro database aqui que é relacional, tá, e um micro database aqui que é não relacional. Então eu tenho os dois modelos aqui, né, e a gente vai trabalhar no link entre os dois, tá. O nosso cenário aqui é o seguinte, eu tenho uma aplicação que tem dados pessoais que são sensíveis, né, hoje em dia é importante a gente considerar isso, que eu não posso trabalhar com os dados, né, a todo momento ali os dados sensíveis serem propagados e colocados, por exemplo, num banco não relacional, seria impossível depois você, é fazer uma limpeza, né, dos dados sensíveis ali quando, por exemplo, não tem mais permissão pra usar nome, endereço, e-mail de uma pessoa específica e ao mesmo tempo eu garanto, né, que os dados estão sendo corretamente estruturados, tá. Então, nesse cenário, né, nós estamos falando exatamente sobre uma aplicação que tem essa segmentação de dados sensíveis dos dados, que são as mensagens ali que são enviadas, disparadas, pro nosso usuário final. Com uma complicaçãozinha a mais, né, que o meu usuário, ele pode configurar, né, a forma como ele quer ser notificado. Então, ele vai poder ser notificado ali na aplicação, através de um sininho, por exemplo, né, aquele sininho de notificações das aplicações, através de push, através de WhatsApp, né, de Telegram, ou, então, através de e-mail, tá. Então, vão ser as formas aí que o nosso usuário poderá ser notificado, né, eu tenho a configuração, né, essa configuração que o usuário faz, cada usuário faz a sua, e eu tenho as mensagens que são efetivamente enviadas, né, pra WhatsApp, pra Telegram, pra e-mail, né, eu tenho as mensagens, efetivamente, tá. E do outro lado, eu tenho os dados pessoais, né, esses que têm que ser desacoplados aí, que não estão no nosso banco não-relacional. Essa parte toda de mensagens está em banco não-relacional, e a parte sensível está em banco relacional. A gente está falando aqui de Postgre, né, pro banco relacional, e de MongoDB pro banco não-relacional. Beleza? Então, à medida que eu for explicando agora as entidades, eu também vou explicando os conceitos pra você, tá bom? Do porquê que eu coloquei cada item e como que eu coloquei cada item aqui no nosso modelo de dados. Bom, vamos começar aqui pelo nosso banco de mensagem. Ele é um banco, MongoDB, um banco não-relacional, né, e aí aqui eu estou utilizando o conector do link com composição, eu estou falando que aqui em cima, né, essa parte de cima aqui, ela é composta por essa parte de baixo aqui, tá? Então eu tenho esse cara aqui, né, compondo, sendo composto, na verdade, pelo de cima, né, só que a direção é essa aqui, ó, eu estou indo pra cima, beleza? É, e aí o que eu tenho aqui em cima, né? Aqui em cima eu tenho uma parte, tá vendo que é um quadradinho? É uma parte, né, essa parte, ela é a parte do meu banco de dados, então eu estou representando o meu banco de dados. Eu poderia ter colocado esse objeto de banco de dados gigante, né, e colocado dentro dele todo, todo esse desenho aqui, tá? Poderia, beleza? Mas vai ficar estranho, fica bem esquisito. Então desse jeito aqui fica bem elegante, fica bonito, tá? Fica legal de você representar. E aí aqui dentro, né, eu precisei trazer a relação, um relacionamento com uma entidade que não é daqui, e eu estou falando da entidade de login. Essa entidade, ela não faz parte desse banco de dados, ela nem existe nesse banco de dados, mas eu quis representar que existe uma ligação fraca, tá vendo que eu tenho traçadinho aqui, entre ela e outras entidades. Então, pra que isso fosse possível, eu coloquei aqui que ele é composto, né, uma composição, né, aqui do nosso banco de pessoas, tá? Então tem um banco de dados chamado People, que é o banco meu postgre aqui, né, e esse banco, ele entrega pra mim a entidade de login dentro, né, do nosso, do nosso banco de dados de mensagem, beleza? Deixa eu tirar esses caras daqui, limpar a lousa aqui, né, vamos lá. Bom, aí o que que acontece? Aqui dentro do banco de dados de mensagem, né, eu tenho algumas entidades, tá? Vamos começar da primeira aqui, que é a parte de configuração, tá? Aqui eu coloquei, como você pode ver, né, uma parte dentro da outra, então tem um quadradinho aqui que é o configuração e um quadradinho branco aqui dentro, que é a composição, uma parte dentro de outra parte, né, e aí eu usei essa parte de cima aqui pra indicar, né, pra colocar ali o nome, né, e dar um aspecto mais bonitinho pras minhas entidades, né, e aqui dentro eu coloquei uma outra parte, né, onde eu consigo detalhar, escrever, né, descrever, literalmente, todos os aspectos da minha entidade. O MDL deixa eu fazer isso com qualquer camada, né, então ele possibilita que a gente faça isso com banco de dados também. E aí aqui dentro, né, não tem uma obrigação de você colocar exatamente como eu coloquei aqui, tá? Isso daí é o jeito que eu gosto de colocar, eu tento seguir mais ou menos, né, o que é parecido ali com o MER, né, com a modelagem de entidade relacional, pra ficar, né, próximo também do universo ali de DBAs, de ADs, né, e também gosto de utilizar termos que fiquem simples pro próprio desenvolvedor, né, pro time de desenvolvimento conseguir entender o desenho, se sentir parte da solução, né, e também participar do desenho comigo. Bom, então aqui dentro, né, o que que eu utilizei, né, eu coloquei aqui o nome do meu elemento, tá? Aí eu coloquei aqui na sequência, né, um pipe aqui pra indicar que acabou, né, eu dei o nome, eu coloquei um pipe indicando que terminou, né, o nome, a atribuição do nome, e aí aqui eu coloco até em outra cor, né, o tipo dele, beleza? Então no caso do MongoDB é muito comum você ter o Object ID ali que é uma chave ali que é imutável, né, que nunca se repete, né, a chave primária ali dos meus elementos, né, na verdade toda chave primária, toda entidade em MongoDB, né, toda coleção em MongoDB tem um elemento chamado Object ID que é do tipo Object ID, né, é um ID ali que nunca se repete, beleza? é uma hashzinha. Bom, e aí eu coloco aqui na frente esse asterisco entre parênteses, isso aqui indica pra mim que ele é not null, tá? Então em todo lugar que você ver, né, eu tô indicando que isso é um campo obrigatório, como se estivesse preenchendo a tela, né, e não é normal, né, nas telas a gente ver ali um asteriscozinho em vermelho quando ele é obrigatório, então por isso que eu gosto de trabalhar também com esse asterisco. você pode facilmente, né, colocar no rodapé aqui do seu desenho, quando coloca ali um asterisco tá indicando que ele é not null, né, tem quem coloca dois asteriscos, né, indicando ali que ele é not null e unique, por exemplo, tá? Eu não gosto de fazer isso não, eu gosto de colocar só o asterisco quando é not null, né, e quando ele é unique, né, ou seja, o registro ele não pode ser duplicado dentro, aí eu escrevo literalmente unique, tá, eu falo que ele é único. A gente vai ver exemplos assim, tá? Bom, daí aqui, é, eu coloco, eu gosto de colocar também entre abre e fecha, assim, né, é, quando eu tenho detalhes de dados, que isso aqui no MDL, né, abre e fecha, abre e fecha, ele serve pra você colocar uma descrição, colocar um detalhamento, né, maior. Então eu tô colocando um detalhamento maior do meu campo, então pra um um valor default, é, pra um autoincremente, qualquer coisa assim, né, que eu tô querendo representar que ele é um autoincremente, que ele é um, que ele tem um valor default específico, eu coloco entre abre e fecha, abre e fecha, né, maior, maior, né, aliás, menor, menor, o meu valor default, maior, maior. Beleza? Bom, então, essa parte da apresentação de explicar o que que a gente tem aqui dentro feita, vamos falar sobre a entidade propriamente dita. Aqui, eu tenho a minha entidade de configuração, tá, essa entidade de configuração, ela tem alguns campos aqui, né, ela tem a chave primária que é o ID, né, depois a gente tem aqui o login, tá, eu tenho a a parte de configuração, e aqui a configuração, eu coloquei aqui entre chaves, né, que ele é um objeto, na verdade, é, do tipo JSON, tá, então fica fácil depois pra eu pegar do código esse objeto do tipo JSON e portar pro meu banco de dados. Foi pensado nisso, né, eu consigo pegar ali a, a estrutura de configuração quando o meu usuário seta, né, ele falar, eu quero receber, é pra isso que serve essa tabela, né, ele falar lá, eu quero receber notificação via e-mail, via WhatsApp, via notificação, então eu falo o que eu quero e o que eu não quero, né, e gravo nessa tabelinha, beleza, de configuração. Então aqui eu tenho o login ID, tá vendo? O login ID, ele serve exatamente pra localizar o registro de configuração dentro dessa coleção, né, eu abro a coleção e vou direto no cara, né, eu procuro pelo login ID correspondente ao meu login, do meu usuário, na hora que eu for fazer um envio de mensagem, por exemplo, tá, e com isso eu vou pegar a configuração desse usuário antes de fazer o envio. E aí eu consigo pegar ele de uma pancada só, porque é um JSON. Então eu pego o segundo registro aqui que é o configuration, né, e já trago ele inteiro pra memória, não tenho que ficar fazendo parse, ele já é um JSON que eu preciso, tá bom? E aí aqui, como você pode ver, né, a gente tem aqui todos os tipos aqui que eu suporto, né, que é o tipo de notificação que eu quero receber ou não, né, vai estar ligado ou desligado. Então, por exemplo, pro Pisani, eu poderia ter aqui o WhatsApp ligado, Telegram, o app, né, a notificação do próprio app, push, e-mail desligado. Aí vamos supor que você está aqui, né, e você configurou tudo ativo, ou seja, você quer receber notificação de todas as formas, por e-mail, por WhatsApp, por Telegram, vai receber notificação em todos os lugares porque você ativou tudo, beleza? Tá, e como último item aqui, a gente tem se ele foi excluído ou não, deleted, né, isso aqui indica se eu apaguei logicamente, né, a minha configuração. E por que logicamente? Porque eu vou ter uma relação com a entidade aqui de cima, né, e eu não posso apagar o registro de baixo ali, né, eu posso mudar essa configuração, beleza, mas eu não posso apagar ela exatamente porque é ela que tem o link do meu ID do login. Bom, voltando pra cá, então, essa é a nossa tabela de configuração, né, a forma de nós nos localizarmos aqui, nos acharmos é através do login ID, né, e ele traz pra mim a configuração que eu coloquei lá na minha tela. Então, eu fui lá na minha tela, coloquei lá ativo e inativo, ativo pro WhatsApp somente, inativo pra todo o resto, esse cara persistindo na tabela de configuração pro meu login, beleza? É pra isso que serve essa tabelinha aqui. Bom, ela tem o ID do login, então, essa tabelinha que está aqui, né, de login, que é um black box, ela está aí somente pra elencar, né, esse link que eu tenho entre um banco e outro, tá? E através, por exemplo, do nosso login ID aqui, tá bom? Bom, aí olha só que interessante, aqui nós temos uma outra entidade, e essa entidade é uma coleção que ela é criada dinamicamente. Por que ela é criada dinamicamente? Porque ela vai ter um volume muito grande de registros, e eu quero ter uma estratégia aqui de expurgo. Por exemplo, vai ter notificações aqui, sei lá, de cinco meses atrás, ou de mais tempo, um ano atrás. Não me interessa mais, né, a notificação é uma coisa fraca, ela vale ali pro momento que você recebeu ela, né, não vale, né, pra você consultar histórico de notificação de um ano, dois, três, quatro, alguns casos até se aplica, né, mas pra maioria deles não. Então no nosso exemplo aqui eu quero trabalhar com expurgos. E aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui no finalzinho, entre abre e fecha de novo, assim, né, eu coloquei aqui ano, 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 quatro vezes o ano, e duas vezes o mês, né, e eu tô explicando que esse cara aqui é ano, mês. De forma que, na prática, né, o nome da minha tabela, no finalzinho dela, a última coisa dela, é ano, mês, tá? Então eu vou poder fazer um expurgo por ano, mês. Imagina que passou um ano, eu posso pegar todo mundo, né, de doze meses pra trás e limpar, matar as coleções, que já foi feito o propósito dele, tá bom? Bom, o que mais que eu tenho aqui? Deixa eu limpar aqui. Eu tenho aqui o login ID. Por que eu tenho o login ID aqui? Porque eu vou criar uma coleção dessas por usuário. Tá? Então eu não vou manter aqui em uma única coleção as mensagens, as notificações de todos os usuários. isso daria um esforço computacional muito grande pro processamento lá do meu microserviço que iria pegar as informações da minha coleção. Então eu já organizo, percebe? Eu tô segmentando o meu modelo de dados não relacional pra que eu tenha mais performance, mais desempenho, né, na hora de eu fazer o GET da minha notificação pra disparar lá pro meu usuário final. Beleza? Pra quem vai consumir essa notificação. Tá, e aí por fim eu tenho aqui a nossa notificação, o texto de notificação. Tá? O texto de notificação tá aqui porque é o nome da minha coleção simplesmente, ok? Então a minha coleção ela literalmente se chama ali notification underline eu vou ter uma pra cada ID de usuário e uma pra cada ano mês. Então eu tenho duas segmentações aí, né? Um único usuário pode ter notificações de vários meses meses e anos, né? Então por ano, mês e por ID de usuário eu tenho uma coleção. Beleza? Que são as mensagens enviadas pro nosso usuário. E aí antes de falarmos do que nós temos aqui dentro dessa entidade eu vou explorar a entidade ao lado, tá? Porque ela também é base pra essa entidade que é a mais importante que nós temos. E aí vamos falar sobre o que a gente tem aqui dentro, tá? Eu peguei um errinho, tá? A gente tem um erro aqui que esse message ID aqui está errado, tá? Então a gente vai ignorar ele. Ele é, na verdade, esse carinha aqui de cima, né? Que é o meu Object ID. Modelo de dados é uma beleza, né? A gente sempre na hora que vai mostrar apresentar pega sempre um probleminho detalhe normal, tá? Bom, então a gente vai ter aqui o Object ID que é o meu ID da minha tabela aqui da minha coleção de mensagens, né? Eu tenho o título, tá? O que que é o título? O título ele é a descrição primária ali da minha mensagem, né? É o title da minha mensagem. Depois eu tenho a mensagem propriamente dita, né? E aí aqui a gente tá falando que ele é uma string, tá? E de novo, ó, a gente tá falando que é uma string e que é o not null, né? Que eu tô colocando o asterisco ali indicando que ele é not null, tá? Bom, o dia que eu inseri, tá? Na sequência aqui eu tenho quem inseriu e olha que eu coloco aqui, ó o by login ID Por que que eu tenho esse by login ID? Porque eu tenho essa relação aqui, ó aqui de baixo tá? Eu tô indicando que eu tenho o ID do login que vem dessa entidade que é lá de fora, né? E tá aqui dentro, tá? Então é é aqui que eu tenho esse link É legal colocar meio que literal aqui no seu modelo, né? login ID pra ficar claro que ele vem daquela entidade que é externa senão fica realmente estranho depois, difícil de entender, tá? Toma cuidado com isso também Bom, e aí que eu tenho se ele foi excluído ou não deleted ou não, tá? Bom um ponto que eu acho que faltou falar aqui é o seguinte a cardinalidade a cardinalidade aqui que nós temos do login tanto pra essa entidade de mensagem quanto pra essa entidade aqui de configuração ela é o quê? Ela é 1 pra N ou seja, ela é 1 do lado de K e N do lado de K tá? Então eu sempre começo lendo a partir da ponta inicial do meu do meu link tá? Então esse primeiro número aqui indica o começo aqui e esse segundo depois do pontinho em pontinho indica o segundo a ponta onde tá a seta a ponta onde tá a seta é sempre o segundo elemento tá? De forma que às vezes fica um pouquinho estranho pra você representar mas é bem fácil você precisa ler facilmente tá? Olha por exemplo essa seta onde eu tenho 1 aqui é o lado de K é onde é onde começa o meu é o lado onde tá aqui o meu login tá? É o lado onde tá o aonde eu tenho 1 item né? E o lado onde eu tenho N aqui ó elementos é a ponta de K então eu coloco a letra perto né? de onde de onde tá a seta né? mais próximo de onde tá a ponta né? Então a letra perto da ponta beleza? Fica fácil de você ler então é nítido aqui de 1 pra N ou seja aqui de baixo é 1 pra cima é N né? Nesse exemplo aqui mesma coisa aqui embaixo 1 pra cá N pra cá né? O N tá do lado de K né? O N tá aqui e o 1 tá aqui tá? Mais perto beleza? Então sempre esse racional e quando tiver em linha lembra da premissa de começo final né? o primeiro a ponta né? De baixo e o segundo a parte de cima ali por exemplo tá? A gente fez isso pra cá também ó começo com 1 e termino com N aqui tá? Cardinalidade de 1 pra N né? De onde pra onde né? Da ponta da base onde eu não tenho seta pra ponta tá bom? É e a cardinalidade ela indica que eu tenho um registro um elemento então por exemplo aqui no login eu vou ter um código aqui um código 1 por exemplo né? Esse código eu tenho ele uma vez eu tenho 1 2 3 eu tenho ele uma vez só aqui dentro tá? E o N isso aqui que indica esse 1 aqui tá? E aí o N aqui indica que eu posso ter vários registros aqui é com o 1 por exemplo então por exemplo eu poderia ter aqui pra cada mensagem enviada percebe que a gente tem aqui né? o Inserted by ID Login lembra desse cara? Então eu posso ter vários registros inseridos por aquele ID Login então por exemplo pode ser que o Pizani que é o ID 1 aqui né? nosso ID 1 ele tem aqui 50 mensagens eu tenho 50 vezes aqui o ID 1 aqui dentro tá? Então por isso que eu tenho esse N aqui tô indicando que eu posso ter muitos registros usando esse ID 1 muitos registros usando o ID 2 muitos registros usando o ID 3 e assim por diante é isso que indica a cardinalidade eu tenho um registro de um lado e N do outro eu poderia ter N pra N ou seja muitos registros de um lado e muitos do outro a gente vai ver também como fazer isso tudo bem? Bora continuar então agora a gente vai falar dessa última entidade que faltou falar né? como a gente tinha explicado ela tem um nome aqui que é composto né? por ano, mês e o ID do usuário né? e dentro dela o que que eu tenho? essa é a entidade mais importante aqui eu registrei a mensagem eu fui lá e falei olha, eu quero mandar uma mensagem com esse título olha que novidade bacana e a descrição ali minha descrição por exemplo então tem esse dado né? que eu coloquei aqui na minha tabelinha de mensagem essa mensagem ela vai ser disparada né? pra todos os meus usuários e aí eu vou passar do usuário ao usuário pegar a configuração dele aqui embaixo né? e aí com essa configuração eu vou saber aqui exatamente pra mídia que eu tenho que mandar né? e aí com base nisso eu vou fazer o meu registro aqui de envio tá? o meu registro de send da mensagem como que vai ser a informação que eu vou registrar aqui? eu vou ter o meu object ID tá? esse object ID de novo é o sequencial da coleção no MongoDB né? daí eu tenho o ID da minha mensagem esse ID da mensagem é o ID que tá aqui ó é o link aqui tá? é o ID daqui tá? por isso que eu tenho essa relação aqui né? de uma mensagem aqui e N aqui lembra que eu posso ter aqui um cenário né? onde e vai acontecer eu mandei uma mensagem ela vai pra todos os usuários então o mesmo ID de mensagem que eu tenho aqui em cima né? ele vai se repetir dezenas centenas milhares de vezes pra cada usuário né? que eu for mandar aquela mensagem vai ter um registro nessa coleção aqui beleza? bom limpando aqui pra gente continuar é... na sequência nós temos né? o título e esse título aqui né? ele ele tem uma cópia percebe aqui que no nosso caso a gente tem o mesmo a mesma coluna né? o mesmo field nas duas entidades por que que eu tenho isso nas duas entidades igual né? porque no caso de um banco não relacional é muito mais fácil do que você ficar fazendo link ali entre uma entidade e outra um join pra pegar a informação de um lado pro outro né? você ir direto na mesma coleção ou seja tem informação que foi utilizada ou que será utilizada pra fazer o envio né? caso é... sofra algum tipo de alteração ou esse cara que seja excluído né? esse cara que seja todo apagado os dados dele que não é o caso pra esse tipo de mensagem né? eu não vou ter ali o impacto de ter um descasamento do que foi enviado né? se eu precisasse ter exatamente aquela mensagem tudo bem eu poderia pegar de um lado pro outro mas isso elimina um pouco a performance tá? então é por isso que a gente faz isso desse jeito a gente coloca ali duplica a informação até pra manter o histórico do que foi enviado né? o usuário leu no... no... na notificação dele ali a mensagem né? depois alguém vai lá e mexe na entidade principal aqui na de mensagem não vai refletir né? o que o usuário leu é o que o usuário leu que tá exatamente aqui né? bom aí a gente tem a mensagem que é a mesma coisa né? a gente tem igual da outra entidade uma cópia aqui dentro né? todas elas aqui né? as duas né? são string e são obrigatórias né? então tem que estar preenchida não tem sentido você mandar uma notificação ali sem descrição eu tenho aqui um campo de severidade então eu posso falar que a minha notificação ela é crítica ela é um alerta ela é uma informação simplesmente né? então é warning critical ou information então é severidade da minha notificação né? se ela é vermelha amarelinha ou verdinha ali tá bom? bom e aí por fim eu tenho pra onde eu vou enviar se eu vou enviar pra whats pra telegram pro app né? pra push ou pra e-mail e por que que eu tenho isso copiado de novo aqui dentro? porque nesse caso aqui né? eu posso mudar essas configurações eu posso ter alterações aqui né? meu usuário vai lá e muda né? as configurações e isso não pode né? depois um dia que eu quiser consultar ali saber se aquela notificação foi enviada pra ele como? ah foi enviada por e-mail telegram e whatsapp ah por que? porque nessa tabela aqui né? a gente tem informações aqui falando que tá tudo true por exemplo né? ou então não ele falou que tá true só e-mail e tava tudo na época que ele recebeu a notificação então ele recebeu a notificação até por sinal de fumaça né? só que como ele mudou aqui eu não tenho mais o dado né? de como foi recebido então dessa forma aqui né? a gente tem o dado é... original né? eu tenho o dado original aqui né? é... nas... nas mídias né? que ele recebeu a notificação originalmente armazenado aqui beleza? bom então passamos aqui por tudo né? falamos de cardinalidade falamos de da... do nosso modelo de dados vamos falar agora do modelo relacional que a gente tem do outro lado aí aqui nós temos algo parecido com o outro desenho a gente tem aqui a nossa... nosso database de pessoas a gente tá falando que ele é um post né? né? e esse banco de dados post né? ele usa também aqui o conector de composição né? indicando que aqui em cima é a parte dele né? essa parte de cima aqui onde eu tenho essa camadinha people aqui é a parte é... é a composição aqui dele tá bom? bom é... vamos explorar então como que foi estruturado é... essa... essa modelagem de dados aqui a gente construiu uma tabelinha de login tá? a gente colocou uma tabelinha de login de novo uma parte né? essa parte cinza aqui é... e uma parte branca aqui dentro dela então é uma layer dentro da outra né? e aqui a gente é... está entrando no detalhe é... usando a anotação pro próprio postgre vai ficar fácil né? pra quem utilize postgre ali tá? então a tabela de login ela não tem dado nenhum né? do meu usuário de forma que se eu precisar apagar por qualquer motivo legal todos os dados do meu usuário a única coisa que eu vou manter aqui nesse database é essa tabela os dados dessa tabela não tem dado sensível nenhum tá? a única coisa que eu tenho aqui ó é o login né? que é o username dele ali na aplicação a senha tá? e se está ativo ou não eu posso ir em determinado momento desativar o meu usuário tá? aqui eu usei a mesma coisa tá? coloquei aqui o tipo então eu estou falando aqui que ele é varchar por exemplo né? de 100 caracteres e que ele é obrigatório com asterisco usei a mesma coisa tá? do outro modelo ali então aqui embaixo eu tenho se ele é ativo ele é boleano né? a senha é um varchar de 100 aqui por que de 100? porque provavelmente eu vou armazenar a senha criptografada encriptada né? e uma senha encriptada tipicamente com hash grande né? dependendo do algoritmo que eu utilizar o login eu coloquei um varchar de 30 eu estou falando que ele é unique lógico né? eu vou casar o usuário com senha então o login ali tem que ser único não se repete ele percebe que aqui eu literalmente escrevi um unique aqui tá? e no login uma grande diferença aqui para um banco relacional eu coloquei o pk indicando que ele é a chave primária da minha tabela aqui na tabela tá? bom daí de novo eu tenho aqui um link de relação né? o pra n eu tenho um login aqui um registro né? o id do pisane por exemplo e nessa tabela aqui de cima n tá? eu posso ter uma repetição até desse id tá? na prática na prática né? a gente até poderia ter colocado aqui um pra um tá? eu poderia ter aqui o em vez desse person id eu poderia ter o login id e aí eu eu poderia ter essa relação de um pra um de um lado né? na tabela de cima um registro na tabela de baixo um registro e aí quando eu faço isso tá? eu mato a setinha aqui do link eu deixo o link sem setinha indicando que ele é que eu não quero falar a direção é simplesmente um link né? ele tem a passagem de bastão de um lado pro outro e eu não quero entrar no detalhe sobre a direção tá? eu posso fazer isso o MDL deixa fazer isso também tá? bom não foi o que a gente fez né? a gente deixou assim então em tese eu poderia ter aqui na tabela de pessoas né? de person aqui vários IDs de login tá? se repetindo o que não é muito legal tá? no nosso caso aqui até poderia ser né? poderia ter ali um cenário onde sei lá um login compartilhado pra várias pessoas né? poderia em alguns casos já viria alguns sistemas que tem que suportam né? mas pro nosso exemplo aqui não seria não se aplicaria tá? de qualquer maneira é uma regra de negócio que a gente implementa no código bom então aí aqui a gente tem o o login ID que veio da tabela de baixo né? ele é uma FK né? uma foreign key a de cima aqui tá errado né? esse cara aqui é um PK não é um FK tá? é a chave primária e aqui eu tô falando ó entre maior e menor tá vendo? eu coloquei aqui que ele é um alto incremente então tô indicando que é essa coluna ela aumenta o ID né? vai aumentando é de forma automática tá? é beleza bom então o que que eu tenho nessa tabela eu não vou entrar muito no detalhe que acho que já deu pra entender a dinâmica né? a gente tem aqui o o registro de login que é FK né? tipo inteiro é aí eu tenho o nickname que é o apelido é que tá aqui né? o first name last name né? primeiro nome último nome né? cada um ali é com varchar então o nickname por exemplo ele não é obrigatório eu não coloquei o asterisco né? então eu posso ou não ter né? é opcional é já o primeiro nome é o first name aqui ele é obrigatório né? o last name também é obrigatório age aqui idade né? também é obrigatório né? e se tá deletado ou não também é obrigatório caberia aqui a gente colocar aquele maior menor né? falando que o default aqui dele seria falso né? tô inserindo um registro novo é aquela pessoa não nasce apagada né? ela nasce ativa beleza? bom limpando aqui minha minha lousa é aqui pra cima a gente tem uma tabelinha interessante né? que serve pra representar um relacionamento de N para N o que é um N para N? imagina que eu tenho uma pessoa né? e do lado de cá eu tenho o que? endereço eu posso ter vários endereços uma pessoa pode ter vários endereços então por exemplo a Pizani pode ter uma casa em São Paulo pode ter uma casa no Rio ou então por exemplo em São Paulo mesmo ele pode ter um endereço comercial endereço residencial endereço de correspondência tá? só que acontece uma coisinha aqui até então poderia ser né? de 1 para N 1 uma pessoa aqui né? do lado de cá N aqui poderia ser assim né? 1 para N poderia tá? só que o que acontece o endereço que está aqui talvez ele seja também utilizado pela minha esposa pela minha filha pelo meu filho né? talvez o endereço principal meu seja um endereço de correspondência sei lá de um filho meu ali que casou então ele tem um endereço de correspondência que é o meu o que eu vou fazer? eu vou duplicar aqui é um banco relacional não não relacional então fica estranho duplicar o que que eu vou fazer? eu vou colocar uma tabelinha aqui no meio que é essa aqui que a gente estava falando né? que vai ter o ID do lado de cá olha lá eu tenho o Person ID que é daqui e eu tenho o Adress ID que é daqui então de forma que eu tenho um para N né? um aqui N aqui e um aqui N aqui o que que vai acontecer? eu tenho um N para N ou seja o mesmo endereço pode pertencer a várias pessoas e a mesma pessoa aqui pode usar vários endereços então eu tenho N pessoas para N endereços é um relacionamento de N para N então essa aqui é a forma mais simples que a gente tem de representar o relacionamento N para N tá? através de uma entidade central aqui que tem o ID do lado de lá ela tem que ser N do lado de cá ela tem que ser N sempre e do lado de lá ela é 1 então mesma coisa para a tabelinha de baixo fechou tá? e aí olha só que coisa interessante nesse desenho a gente tem aqui um PFK e PFK estou indicando que ele é chave primária lá do lado do endereço ele é long porque ele é long porque se eu tenho muitos endereços talvez eu tenha um volume maior do que a minha pessoa o meu person aqui então se person é int e uma pessoa pode ter vários endereços talvez store o int então eu vou usar long do outro lado tá? por isso que eu tenho essa diferença de tipos aqui long para o endereço e int para a pessoa tá? e acontece mais uma coisa legal aqui que eu tenho o meu endereço como black box por que o endereço está aqui como black box? porque imagina o seguinte o endereço ele tem ele é composto por país cidade né? eu tenho ali bairros né? eu posso ter várias coisas ali para compor tá? o meu endereço o meu address então eu tenho o F né? estado né? cidade país é... né? o código postal tem várias informações aqui pra esse desenho não me interessa talvez esse banco de dados seja um outro micro database e já tá preenchido por que eu tenho que entrar no detalhe dele? não preciso então o que eu faço pra fazer o link dessa parte do modelo que já existe com o meu modelo eu uso o black box minha caixinha preta aqui representou né? a minha entidade ou todo o conjunto daí pra trás o qual eu não quero detalhar não faz sentido meu desenvolvedor não precisa então eu deixo no meu desenho só o que o meu desenvolvedor precisa tira todo o resto tá? bom muito legal isso do MDL né? e aí aqui nós temos as outras entidades eu tenho aqui uma entidade de telefones né? e aí aqui sim ó de novo eu tenho uma situação onde eu posso ter um telefone por exemplo eu tenho o meu celular o meu celular ele pode ser o meu telefone primário mas ele pode ser um telefone de recado pra minha esposa ou pra outra pessoa então o mesmo telefone pode ser utilizado pra várias pessoas nesse caso o que eu fiz aqui? eu utilizei também uma tabelinha aqui de N pra N chamada Person Fones né? telefones da pessoa e aí né? na verdade essa tabelinha aqui ela tá com problema ela tá errada aqui na minha modelagem de dados né? aqui deveria ser Person ID tá? em vez desse fone vamos arrumar aqui vamos lá vamos deixar redondinho aqui deveria ser Person ID tá? é o que eu deveria ter aqui e ele ali no caso ele é um int né? tá? e aí o de cima aqui ele é long como a gente tinha no cenário anterior ali que é o meu telefone aqui tá? bom ajuste feito aqui manualmente nessa tabelinha a gente tem é um modelo de dados onde eu tenho literalmente o a tabela de telefone né? e a tabela de pessoas e de novo aqui um cenário onde eu tenho um N pra N uma pessoa N aqui na nossa tabelinha de relação de pessoas por telefones e um telefone N na nossa tabelinha de relação por telefones então de novo o cenário de N pra N daí aqui eu tenho a tabelinha mais simples que é a nossa tabelinha de e-mail né? e a tabela de e-mail eu posso ter eu posso ter vários e-mails de uma única pessoa mas eu não tenho aquele cenário de N pra N né? não tenho um e-mail de correspondência um e-mail de profissional que é o mesmo e-mail pra uma outra pessoa então é um pra N né? uma pessoa N e-mails e aqui simplesmente eu tenho o ID da pessoa né? o e-mail propriamente dito e se ele tá deletado ou não se ele foi excluído ou não beleza? então basicamente é isso que eu tenho aqui embaixo é a tabela mais simples que a gente tem cardinalidade de 1 pra N né? uma pessoa N e-mails então eu poderia ter várias vezes o ID da pessoa aqui embaixo né? o PisaM pode ter 50 e-mails se ele quiser é e é isso beleza? dessa forma aqui a gente tem um database né? relacional se ligando aqui em um desenho com um database não relacional que é o nosso database de mensagem aí só pra gente passar ali como eu havia prometido né? pra gente fechar aqui vamos falar do modelo lógico e olha só como que o modelo lógico fica né? ele fica muito mais simples do que o outro aqui é uma cópia do desenho de baixo tá? só que ao invés de utilizar por exemplo string no caso do banco não relacional do meu MongoDB né? eu trabalho aqui com text tá vendo? e eu mantive né? o asterisco ali pra indicar obrigatoriedade né? eu mantive aqui o maior, menor, maior, menor pra indicar o que eu tenho dentro né? o tipo do campo tá? eu mantive todas essas coisas mas por exemplo no caso dessa tabelinha aqui eu não tenho a coluna aqui de chave primária eu tirei ela fora daqui não faz sentido tá? é um modelo lógico não precisa entrar nesse nível de detalhe então basicamente é isso que a gente faz na modelagem lógica tá? a gente coloca termos mais genéricos aqui por exemplo booleano né? eu coloquei number pra número né? um object aqui pra indicar que é um objeto né? o cara que tem um é... talvez um um id né? eu coloco um object ali né? não é o caso que na verdade o date ele poderia ser literalmente um date time né? na modelagem lógica mas a gente colocou um object aí pra ele tá? é... trabalho também com cardinalidade posso usar esse link traçadinho pra indicar que ele é fraco nesse caso né? afinal de contas eu também tô representando aqui que o login vem da minha person da minha people aqui né? da minha do meu database de people né? mas basicamente né? tá mais enxuto então tem bem menos coisas aqui sendo representadas basicamente aquilo que eu falei né? a gente mudou aqui os termos né? pra algo mais genérico né? e a gente também colocou aqui dentro tiramos né? extraímos aqui é... as colunas né? que representam ali efetivamente a... chaves minha né? chave primária chave estrangeira tá? bom do outro lado no meu banco não relacional a lógica é exatamente a mesma né? eu tirei aqui por exemplo as colunas que a gente tinha aqui de pk ó não existem mais tá? eu tirei ela só eu entendo que a cardinalidade aqui ela existe também mas ela é da minha tabela de login pra minha tabela aqui de person por exemplo né? e... quando eu tenho um n pra n olha o que eu fiz aqui eu trabalhei com... eu coloquei um n pra n né? ou seja, n do lado de k e n do lado de k né? e eu não precisei entrar no detalhe e trazer aquela tabela intermediária que a gente tinha aqui lembra que a gente tinha uma tabela intermediária? eu tirei ela fora mesma coisa pra cá ó eu também coloquei um n pra n aqui e tirei a tabela intermediária tá? então a... a modelagem lógica ela é muito parecida com a física né? tem as... a mesma ideia a mesma estrutura né? eu tenho as entidades eu tenho os fields eu tenho os conectores tudo igualzinho mas eu tiro né? detalhes ali que são do meu banco então eu não preciso falar que ele é Varchar eu não preciso falar que ele é é... enfim Unique né? que pode ser que um banco tenha a possibilidade de colocar pode ser que outro não tenha eu poderia até mesmo tirar aqui esse Postgre daqui tá? eu poderia deixar só o nome do banco né? pra indicar que eu tenho é... micro databases né? que é a forma como tá organizado e tirar fora poderia tá? e... porque eu tô ocultando literalmente esses detalhes do... do meu banco de dados do meu tipo de banco de dados beleza? então assim só pra gente fechar esse conteúdo é... é importante que você tenha em mente né? não só essa divisão de lógico com físico né? que o físico eu entre um pouquinho mais no detalhe eu trago PK, FK se é Unique se não é o tipo ali a quantidade de caracteres que eu tenho eu trago mais detalhes né? no físico é... mas também como eu segmento é importante a gente entender tá? é... que a gente tem que segmentar adequadamente o nosso sistema tá? então no caso por exemplo de uma modelagem dessa de banco não relacional como a gente falou tem a questão de como que você vai estruturar suas coleções se você vai colocar tudo dentro de uma única coleção ou se você vai organizar essas coleções por ID de usuário qual que é a estratégia daquela coleção? se tiver falando de um banco não relacional de um Mongo é mais leitura? é mais insert? como é que você vai buscar essas informações? então você estrutura a sua coleção pra que seja fácil de você conseguir depois codificar programar tá? a tua programação ela tem que ser simplificada né? ela não tem que ser toda adaptada você tem que fazer um monte de gambiarra ali pra buscar o dado mais rápido você tem que pensar nisso aqui tá? é o momento de você estruturar a sua aplicação como a gente falou por exemplo em alguns casos poxa é mais fácil eu colocar o ID ali no nome da minha coleção como é esse caso aqui de cima eu coloco o nome ali facilita a minha vida depois pra fazer uma busca porque no meu código eu passo notification underline o ID do meu usuário o ID do meu login pronto e o ano mês atual pronto eu já achei a minha coleção aí eu percorro um universo de dados muito menor você tinha que fazer um SIC né? o que é o SIC? o SIC é percorrer toda a entidade né? do começo ao final pra fazer a busca é... eu faço isso com um universo de dados menor imaginando que um banco não relacional é feito pra volumes maiores de dados pra volumes replicados né? e eu tiro esse peso de relacionamento e tudo mais lá do banco e trago isso pra minha aplicação tá? então é aí que entra a... a... a importância de você projetar bem principalmente o banco não relacional tá? aí a gente tem essa parte aqui do banco relacional né? o banco relacional nem sempre você precisa normalizar tudo tá? às vezes você vai pra terceira forma normal que é o que a gente usou aqui tem um único ID né? que é... esse único ID ele é PK né? ele não se repete né? dentro de cada entidade ali eu tenho é... os dados que são relacionados àquele ID né? então eu não tenho dados é... que não fazem sentido pra aquela entidade isso é normalização né? terceira forma normal na verdade né? é... eu poderia ter outras né? seguir uma segunda forma normal quarta forma normal tá? poderia a gente não vai falar sobre normalização aqui de modelo mas eu poderia aplicar várias formas normais eu poderia trabalhar com o modelo mais data warehouse pra relatório tá? então a modelagem de dados aqui ela vai variar também de acordo com a sua necessidade de uso daquele dado se o dado ele precisa é... ser muito consultado né? vai ter muitas consultas você precisa pensar poxa talvez eu venha precisar depois criar ali é... índices tá? pra facilitar a busca a gente tem conteúdos também falando sobre índices né? cluster e não cluster aqui no canal que vale a pena depois você dá uma olhadinha né? é... mas enfim né? o grande ponto é que você também precisa pensar no banco não relacional a imensa maioria dos cenários você vai trabalhar com normalização pra maior parte dos casos né? você vai normalizar na terceira forma normal que é o jeito aqui que eu trouxe nesse conteúdo mas não é uma regra né? não é 100% das vezes a maioria mas não é 100% vai ter situações ali que você vai precisar né? é... como eu falei um relatório né? talvez um relatório de D-1 que tem um volume muito grande de dados que você não pode locar né? aí você vai fazer um outro database vai fazer essa troca tá? o objetivo dessa aula não é esse né? não é a gente entrar no detalhe de como projetar o database mas é né? como a gente passou aqui efetivamente demonstrar como que você faz a sua modelagem de dados como que você desenha né? usando o MDL legal? aqui então nós passamos por aqui sobre como fazer uma modelagem de dados usando o MDL 2.0 né? quais são os elementos que a gente utiliza a gente passou pela modelagem física né? entramos muito no detalhe explicamos como que a gente usa a cardinalidade né? tudo usando os elementos nativos do MDL né? e também passamos pela modelagem lógica de forma que agora a bola está com você a partir de agora você consegue também fazer modelos de dados para o seu projeto melhorando muito mas muito mesmo a qualidade a previsibilidade a padronização né? dos seus projetos do projeto que você participar talvez como um desenvolvedor não como um ARC né? mas você já pode começar a fazer esse trabalho e levar para a sua equipe mostrar para a sua equipe né? começar a levar o desenho né? embaixo do braço aí é o primeiro passo para você começar a brilhar com modelagem de dados e por que não como um arquiteto legal? bom então se você gostou desse conteúdo fica o pedido para você deixar um like para a gente e de compartilhar com aquele colega teu que também curte arquitetura né? para que enfim ajude ele também com modelagem de dados daqui para frente bacana ARC por você ter ficado comigo até agora você é top demais obrigado de coração ARC até a próxima